Olha, acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, é preso na rodoviária de Teresina após saber que a vítima, presta atenção, tentava fugir para se proteger. Olha aí esse absurdo! Olha aí esse absurdo! Eita, rapaz! Espalha pra geral, meu amigo Fabrício, o Gastosão! A informação que a gente tem é a esposa acusando ele de tentar matar ela. Isso na região do Ressal? Não, na rodoviária, rodoviária de Teresina. O assessor foi chamado por quem? Pelo pessoal da rodoviária. A gente foi assinado pelo pessoal da rodoviária. E ele estava em um encontro dela? Como é que eles estavam lá? Ele tentou contra a vida dela ontem à noite, aí agora à tarde ela foi tirar uma passagem para ir embora e ele foi atrás dela. Ah, quer dizer que ele tentou impedir a viagem dela? Exatamente. E lá tentou matar ela? E lá ele tentou contra a vida dela. Informação do pessoal dela. Comandante, ela foi machucada? Algo parecido? Não, 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 não. Ela chegou, ela avistou ele de longe e conseguiu se abrigar em algum local lá da rodoviária. Ela conseguiu ir embora, embarcar ou não? Não, a viagem dela está marcada para amanhã. Agora, ela tinha alguma medida protetiva? Ela prestou uma queixa ontem no DP da mulher e está com o documento ali, a gente vai apresentar para o delegado para tomar as providências. Só ameaça, até que a gente sabe que não agrediu. Mas ontem houve agressão ou não? E o senhor não ganhou, Nath? Diz que teve ontem, diz que teve agressão ontem. Só para a gente finalizar. Ontem houve uma agressão física, ela já achando que não dava mais para continuar, estava comprando a passagem para ir embora, ela tentou ser impedida e vocês foram chamados. Exatamente, exatamente. Você tem a noção da idade dessa mulher? Uns 40 e poucos anos. Mas ela ficou bem, o bolígio, né? Está bem, está bem, está tranquilo. Obrigado, Aldo Santos, operacional, força tática do 6º Batalhão da Polícia Militar, está vendo? Não aguentou, estava com a passagem comprada para viajar e aí o importante é não dizer o destino. Não aguentou, vai embora. Olha, a ele que agora tem que tomar, passar por todas as situações e ser punido. Foi machucada, ele tentou impedir aí a passagem dela, a compra, a viagem, mas com certeza ela, espero que a viagem fique bem. Os homens acabaram prendendo na rodoviária de Teresina aqui. Gente, olha, infelizmente tem esse tipo de situação aí, onde o indivíduo não quer ser feliz e nem quer deixar que a sua ex-companheira seja feliz. O ideal é que cada um seguisse seu rumo, cada um fosse viver a sua vida, mas ele achou por bem na rodoviária para impedir a viagem dela já fugindo dele. Olha só a que ponto nós chegamos. O ideal e o bom seria que ele permanecesse preso, mas infelizmente não é desse jeito. Aí ele vai receber, entre aspas, um sermão, vai aí reforçar uma medida protetiva, ele não vai passar aí, se ficar preso, não vai passar muitos dias preso. E aí a paz que essa mulher imaginava ter fugindo dele, tão cedo ela não vai ter a paz, a tranquilidade, vai viver aí enquanto ela souber que ele está solto, atordoada. E é assim que as coisas funcionam no nosso país. Infelizmente é desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Se esse indivíduo ficasse preso, pelo menos aí uns dois, três anos, essa mulher teria aí de volta a tranquilidade dela, a paz, teria tempo suficiente para ir para um outro lugar, sendo que para ir para um outro lugar a gente começar a vida dela do zero. Porque se ela tem um trabalho e ela ir para outro lugar, óbvio que ela vai ter que deixar o trabalho dela e o emprego dela. Meu irmão, se não dá, procura um caminho. É a melhor coisa a se fazer. O cara quer é infernizar a vida da... Rapaz, eu te dizer, eita menino!